Olá, eu sou David Muniz e esse é o Ciência Aberta, um programa que integra o saber popular e o conhecimento científico, vinculados às pesquisas desenvolvidas pela Universidade Federal da Paraíba. Comigo nesse projeto estão alguns alunos bolsistas do curso de teatro daqui da UFDB. Márcio de Paula, Natan Pedoni, Sandro Reggio. E qual o tema do programa de hoje, David? Batráquio! Cassandra, você não pode interromper o programa para me ofender. Ei, e se não fosse para ofender? Ela poderia atrapalhar a gravação do programa, é? Sapos, rãs, pererecas. E isso vai para o ar? É exatamente isso que vai para o ar. Acabou de chegar a ordem. O programa de hoje é sobre rã e cultura. Cassie? Meu nome é Cassandra. É que a gente já havia decidido que o tema do programa... Não importa. Por mais que eu seja sua superior direta, estranhamente eu também tenho chefes. Não é que o tema do programa seja ruim. Ei, peraí. Tu não vai dizer para ela que ela não é tua chefa? E mesmo que fosse, isso não é gente. Consistas, girinos! Cassandra, o tema do programa é ótimo. Pode deixar com a gente. Eu não estou acreditando nisso. Deliço! A gente sabe que Cassandra é mandona e tal. Mas essa vez ela tinha uma razão. Ela tem batracofobia. E como toda fobia, ela tem um medo irracional de... Sapos. Ô, Dó. Rapaz, mas gia é tão gostoso. Gia? É. Gia, rã. É a mesma coisa. Tudo tem gosto de galinha. É um gurpê esse menino. Isso é lenda. Rã tem gosto de rã. E é um gosto com sabor muito próprio dela. O problema de Cassandra não é só em comer, não. Ela fica estressada até de ouvir falar sobre o assunto. Ela e muita gente. Ela já é estressada naturalmente. Ela já é estressada naturalmente. A fobia só piorou a situação. Mas vamos voltar ao trabalho? Pesquisem que referências podemos utilizar aqui no núcleo de teledramaturgia. Aos dispositivos de pesquisa, galera. Uhul! Enquanto isso, vamos ao Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias ver a matéria sobre o Laboratório de Rã e Cultura. Da rã, tudo se aproveita. A pele é usada como lâmina de proteção para queimaduras, o óleo no tratamento de problemas respiratórios e gastrointestinais e a carne, que possui sabor suave, é uma excelente fonte de proteína e cálcio. Possui baixos teores de gorduras, de calorias e de sódio. A carne de rã, ela tem uma qualidade diferente. Ela tem baixa gordura, ela é facilmente digestível, ela tem aminoácidos essenciais. Então, é uma carne, um produto bom. Pesquisadores do Campus Bananeiras da UFPB desenvolvem estudos com a Rã-Touro. O laboratório tem atuado em pesquisas e no desenvolvimento de tecnologias que resultem em métodos de melhor qualidade para a criação, abate e processamento dos derivados da rã. A gente tem muita coisa para trabalhar, tanto na produtividade mesmo da carne de rã, quanto trabalhar essa questão justamente da qualidade da carne, como apresentar isso para a sociedade, como dizer que esse produto realmente vale a pena. Este educador físico valoriza uma alimentação saudável. Há mais de uma década, ele incluiu a carne de rã no cardápio. Bruno conheceu o produto em Minas Gerais, gostou do sabor e começou a testar em diversas receitas. É uma carne com uma textura muito macia, é uma carne com pouquíssima gordura quando você vai fazer um prato, principalmente se você está querendo manter o índice de proteína na sua alimentação bacana, mas diminuir bem o índice de gordura que você ingere ao longo do dia é uma escolha legal. O produto é oferecido in natura como carcaça inteira ou colchas. Quem consome a carne é só elogios. É uma carne bem saudável, ela tem índices de proteína bem elevados, a quantidade de colágeno é bem interessante e ela não tem um teor muito grande de gordura. As rãs têm sido associadas com o clima em muitas culturas, desde a antiguidade. Os batráquios são os primeiros a sentir mudanças no ambiente. É, e existem histórias com sapos, desde causos nordestinos e literatura de cordel, a histórias mitológicas de várias civilizações. Também é um personagem presente na literatura para criança, em filme e desenho animado. Isso, Natan, você é um gênio. Natan é um gênio. Oh! Oh! O sapo não lava o pé, não lava o pé, não lava porque não quer, ele não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé, porque não quer. O sapo não lava o pé, não lava o pé. Não lava porque não quer, ele não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé, porque não quer mais que chulé. E esse foi o Ciência Aberta No site do Laboratório de Ranicultura Você vai encontrar receitas deliciosas De como preparar ran Até o próximo programa E esse foi o Ciência Aberta Transcrição e Legendas Pedro Negri